1, 2, 3, 4 Muito do olá, Morelis, tudo bem com vocês? Gente do céu, eu tô horrorosa Vocês, por favor, me ignorem, tá? No começo desse vídeo Eu vou colocar aqui pra vocês um trechinho que eu gravei ontem de madrugada Pra vocês entenderem mais ou menos o que está acontecendo Tá bom? Peraí Eu não tenho noção nenhuma não, viu, gente? Pois é, aqui estou eu, um dia antes Pra contar uma coisa pra vocês, uma situação pra vocês Eu, gente, vivi meio que um relacionamento tóxico em 2019 Onde o que acontecia? Eu não podia fazer muitas escolhas, entendeu? Eu não podia fazer aquilo que eu queria, aquilo que eu tivesse vontade Eu tinha sempre que seguir um padrão Então, agora, com esse meu relacionamento com o Lucas no futuro, sabe? Eu não sei qual o nível de relacionamento que vocês têm com o namorado de vocês Mas assim, gente, não tem nada libertador Mais libertador do que ter um namorado que te apoia E não mede esforço Que tá sempre ali do seu lado falando Faz, faz, sinta-se à vontade Fica, tipo, super à vontade pra fazer o que você quiser Meu, isso é tão libertador, gente Vocês não têm ideia Mas assim, eu marquei um dia Pra minha cabeleireira que ela nem mora em São Paulo Ela tá vindo de avião Ela chegou nessa madrugada Agora são uma e meia da manhã Nessa madrugada ela tá chegando aqui em São Paulo E ela vai vir pra cuidar especialmente do meu cabelo Então, eu não consigo confiar em qualquer pessoa Vocês são assim também? Tipo, quando tem uma pessoa fixa que você gosta Então, não tem como ir pra outra Me embananei tudo aqui no assunto, né? Mas tudo bem Esse ano Então, eu marquei com ela um dia específico E eu nem falei nada pro Lucas, gente Porque assim, vai ser uma surpresa mesmo Porque eu tô muito louca pra cortar meu cabelo Você não tem noção? Dá um faniquito no rabo, sabe? E eu tô bem feliz também Tô bem ansiosa Bom, gente, vamos lá começar esse vídeo então Primeiramente, agora são 4h40 Eu marquei 5 com a cabeleireira Ó, esse aqui é o estado atual do meu cabelo Sujo, tá? Imundo Porque ela vai fazer a escova, né? E gente, tem uma coisa que tá me incomodando muito no meu cabelo Não sei se vocês são assim também Mas eu acho que a maioria das mulheres são assim, né? Sabe quando começa a crescer o cabelo A gente fica muito tempo sem cortar E aí essas pontinhas começam a afinar E fica bem ralinhas Só que, o que que acontece com o meu cabelo? Vocês tão vendo que ele tá destruído, né? Mas, pois bem Vou explicar aqui uma Vou me defender aqui um pouquinho, tá? Eu comecei a tomar um remédio em 2019 E eu fui descobrir agora, esse ano de 2021 Que o remédio fazia cair cabelo Coisa que a médica que tinha me passado esse remédio antes Falou que não ia acontecer Que ia acontecer ao contrário Ia crescer cabelo Só que eu, idiota Não fui atrás pra saber, entendeu? Eu comecei a tomar remédio Fiquei todos esses anos tomando remédio E o remédio destruiu o meu cabelo Meu cabelo tava caindo horrores Aliás, ele está caindo horrores Eu até falei pra vocês Tava com umas falhas horrorosas na cabeça Em um vídeo que eu tinha postado aqui no canal Agora que eu parei de tomar Já faz mais de dois, três meses Nem lembro Vou cortar o meu cabelo Cortar ele, tipo, mais ou menos aqui Então eu vou perder Peraí, deixa eu ver aqui, ó Isso aqui tudo de cabelo, tá? Vai ser um pouco mais do que da outra vez Que eu cortei Vocês lembram quando eu cortei o cabelo? Então Vai ser um pouquinho mais agora Porque eu quero deixar ele bem aqui mesmo Pra que ele cresça saudável e bonito de novo Né? Agora já que o meu organismo já tá sem o remédio e tudo mais E agora vocês perguntam Michelle, o que que era aquele remédio que você tava tomando? É um remédio pra tratar a espinha E tratar a oleosidade, todas essas coisas Todos os efeitos colaterais que eu tive com o Dio E ao invés de ele tratar os efeitos colaterais que eu tinha Ele começou a me dar muitos, 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 muitos problemas Eu comecei a desmaiar e passar mal Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer um outro vídeo pra vocês Explicando exatamente o que foi que aconteceu comigo Pra vocês saberem de tudo, tá gente? Porque é muito chato ficar passando mal toda hora E aí ficar fingindo aquela felicidade no Instagram Que a gente nem tem, né? Então é um saco ficar passando essas coisas ruins pra vocês Mas eu acredito que é bom mesmo assim Mesmo que seja coisa ruim Eu acho que aqui é um papo de amiga, então é certo Vou mostrar ali pra vocês aqui como que tá Eu cortei a minha franja uns meses atrás, né? Pra fazer o curtain banks Que todo mundo tá fazendo E ele está neste estado atual E aí, vocês estão prontas pra dar tchau pra esse cabelo? Porque eu não vejo a hora, gente De dar tchau pro Saque Logo E ter um cabelo bonito Aí aproveitando que a gente tá esperando ela nesse momentinho Eu vou deixar aqui pra vocês algumas inspirações Que eu peguei lá no Pinterest Que eu já queria cortar há muito tempo atrás Só que ela não quis cortar Falou que não Falou que eu tava com fogo Então eu esperei um pouquinho Me contem qual vocês acham que vai combinar E qual será que eu vou fazer Acho que aí tá bom, Mari Beleza? É Pode? Pode, Mica? Pode que pode Vai aí Agora já era Eu só tô Seguindo ordens De meus após Deixa eu ver a carinha dela Tá tudo queimado Tem o aplique aí, né, Mica? Olha, Mica Não vai me ver Bota pra frente pra ver Viva! Tava muito feio isso aqui Não vi a hora de me livrar Você lembra da outra vez que eu cortei? Tava tudo bonitinho aqui os cabelos Deixa eu ver, mostra aqui Tava certinho Olha isso aqui É É, despontou tudo, né? Precisava muito de um corte Tá muito feio Porque as estadas Peraí Você tira as pontinhas Não tava assim mesmo, não Não, não tava Oi, pai Cortei E olha o tamanho que tá Vira Você gostou? Não Não gostei Ai, meu Deus do céu Oi, vó Você não tem juízo, né? Você não gostou? Não gostou? Não, não é que eu não gostei É A cara dela tá demais Pode Pode Não é que é da puta Cortou menos Já é isso É? Só que é da puta Cortou mesmo Cortou, cortou e cortou o patinho Gira ele corta Ele vê Não tá tudo Cortou reto assim Cortei Retinho? Tchau 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 Gente, vai ser agora O Lucas chegou Eu tô com esse look aqui todo preto Então nem sei se ele vai reparar o cabelo de longe Porque o meu cabelo tá pra trás, ó Ai, que lindo Eu vou deixar o cabelo assim mais pra trás Só que com a minha comida também, né Ai, meu Deus, tô ansiosa pra ver a reação dele E estou com medo Eu sei que ele nem liga direito pra isso Tá grande, tá pequeno, liso, cachado Mas vai ser engraçada a reação Eu sabia que você tava demorando muito pra arrumar esse cabelo Eu não acredito isso Você falou que eu tô secando o cabelo Uma hora depois eu falo que eu tô terminando o cabelo Que negócio é isso que uma hora depois terminou o cabelo Eu tô chorando Ai, meu Deus Poxa vida, eu nem tô nem arrumada pra aparecer no vídeo Você gostou do cabelo, vida? A hora que eu gosto, eu amo assim Você ama assim? Ela deixou eu curto faz dois anos, né É, faz três anos E aí... E aí eu sei Eu falei que eu gostei E fez de novo Mas ela gosta também Eu amo Tá lindo Obrigada, mas você reparou, eu cortei mais curto Então, é que tá enroladinho Dá pra ver Dá pra ver? É que tá de noite, tá escuro Você tá de preto, tá... A intenção era essa Tá difícil de... Foi difícil de ver Foi tão difícil de enrolar hoje o dia inteiro Você não tem no... Você tava ficando brava Dá pra ver que você tava ficando brava Não, mas eu... Você vê como a gente se conhece Eu sabia que tinha alguma coisa Eu tava sendo muito estranho O jeito que você fala, eu conheço O importante é que você gostou Porque você tá lindo E tá cheiroso A gente tá tendo pra DR Por quê? Pegar todas com a Fiona Porque você tá se sentindo mal Porque é mentira Gente, eu tô me sentindo muito mal Porque eu sou uma puta de uma mentirosa Porque eu falei mentira pra você o dia inteiro Vai ficar enrolando você E você tava desconfiando muito de mim Tá me sentindo muito mal, gente Cara, isso é horrível Ai, mulherzinha, eu quero saber de vocês Vocês gostaram do cabelo? O Lu gostou, né, vida? Amém Minha mãe gostou? Você gostou? Agora são 11 horas da noite Ela chegou agora na minha casa E vai embora às 7 horas da manhã Só pra me ver e fazer o vídeo Nossa, é verdade Só pra fazer o vídeo Só pra surpresa Nossa, gente Tô sendo o mesmo dia Que dor de cabeça que foi hoje Por conta disso, hein? Nossa Senhora Ai, pera, deixa eu deitar aqui Vamos ver se é morrer Moranhos A gente espera que vocês tenham gostado do cabelo Contem aí o que vocês acharam Se vocês não gostaram Se vocês gostaram Tá bom, quero saber E a gente vai ficando por aqui Que o Lu tá morto de lançar Coitado Eu tive que tirar ele 10h40 da casa dele Pra vir buscar Não é, mano? Mas tudo bem Queria finalizar o vídeo hoje 10h40 O que é isso?